Tome shot e beber Tome shot e beber Tome shot e beber Essa menina tem gente Que me domina Quando chega toda linda Me faz balançar O meu corpo treme todo Com um sorriso teu Meu coração descompassado Bate com o teu Tum, 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 tum Bate o meu coração Tum, 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 tum De amor e paixão Tum, 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 tum Bate o meu coração Tum, 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 tum De amor e paixão Tum, 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 tum Bate o meu coração Tum, 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 tum De amor e paixão Tum, 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 tum Bate o meu coração Tum, 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 tum De amor e paixão É dois pra lá e dois pra cá E não se fala mais em Mais em Mais em